A galera se irrita, Everton, boa jogada do Everton, lá pela direita, tocou pra dentro, gol, que base para o Corinthians. O que aconteceu no jogo? Bate o Willian, lá pra dentro da área saiu o René, saiu o esquisito o René, olhando a bola, não viu quem tinha pelo caminho, derrubou o Finazzi, sobra a bola ainda pro Corinthians, o cruzamento, Finazzi! GOOOOOOOL! Finazzi, do Corinthians! A bola vem alta pro meio, dá-lhe o desvio do zagueiro, Finazzi! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Finazzi! A direita deu certo pro time do Corinthians, lá vem o levantamento, livre de marcação, dominou o zagueiro do Corinthians, ajeitou, Gustavo Leira não acertou a bola, Finazzi de cabeça! GOOOOOOOL! 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 O do Corinthians! Finazzi, camisa número 9! Mas o lançamento pro campo de ataque e boa bola pro Finazzi, já vai sair na cara do gol, pode abrir o placar! GOOOOOOOL! Finazzi, do Corinthians! Vai para a bola o Finazzi, lentamente, correu o batel e o gol. Gol do Corinthians! Finazzi! Tentou dominar ali o Newton, ainda briga pela bola. Levou bonito, hein? Olha o Arce tocando para ele, vai sobrar para o Finazzi! Gol! Finazzi para o Corinthians! Ailton para a cobrança. De bola parada o Corinthians. Fez o gol diante do São Paulo. Olha o Ailton, joga a bola para a área. Gol! Finazzi do Corinthians! Escapou e vai para cima. Boa bola para o Finazzi, vai bater para o gol. Ajeitou, bateu! Gol! Finazzi para o Corinthians! Lançamento, não acaba tendo jogada como essa. Como essa bonita que vai fazendo o Lulinha. Entra a bola, fez o cruzamento, olha o final de o gol! Gol! Finazzi do Corinthians! E aqui o Corinthians tenta chegar de novo. Arce, dentro da grande área, busca o espaço para o cruzamento. A bola passa, o desvio! Gol! 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 Do Corinthians! Finazzi! Tem pressa o Corinthians. Bruno Otávio faz o cruzamento, vem para o Finazzi, tocando o goleiro do Finazzi! Gol! Finazzi do Corinthians! Já bateu no travessão a primeira, Finazzi, pé direito para a cobrança! Gol! Finazzi do Corinthians! Edilton tomou a marcação do André. Vem de trás para ajudar o Bob. A costa dominou, passou o André, cruzamento pelo chão! Gol! Gol! Finazzi do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri